Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já o tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, almoçar, que não almoço ainda? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Então já pegue lá o seu percurso pedagógico, as suas atividades, certo? Seja com lápis, borracha, papel aí, um caderno, caso seja necessário aí na mão, certo? E vamos à aula. Hoje nós teremos aula de linguagens e vamos falar sobre um artista que é muito famoso aí, né? As obras de arte dele estão espalhadas aí pelo mundo afora, Romero Brito. Ele que nasceu em 1963, lá no Recife, né? Em Pernambuco, numa família modesta e emigrou para os Estados Unidos, onde ele começou ali a trabalhar como artista plástico, tendo, construindo uma carreira de muito sucesso. Com seu colorido, características, as obras de arte de Romero Brito foram sendo cada vez mais divulgadas, não só na América, mas também em outros países, né? Além das telas e suas estampas se popularizarem através das parcerias que o artista fez com outras marcas importantes, como, por exemplo, a Disney, Absolute, IBM, certo? E aí nós vamos encontrar as obras de arte de Romero Brito, não somente em museus, mas também em estampas de camisas, nós vamos encontrar também em canecas, nós vamos encontrar as esculturas, né? Como, por exemplo, em aeroportos, em vários locais aí a gente vai encontrar obras de arte desse artista, né? Onde ele utiliza aí o cubismo, que é uma arte mais abstrata, ele faz uso também de uma arte popular, né? Uma vez que ele utiliza aí muitas cores, né? Então vamos lá conhecer a arte de Romero Brito, o Brasil que exporta arte e cultura, né? O Brasil que exportou, por exemplo, Romero Brito. Vamos assistir a um vídeo? Eu estou na galeria do Romero Brito para falar de um assunto que me é especialmente caro. Bom, quero falar com você sobre reconhecimento. Reconhecimento do valor dos brasileiros. É já proverbial o fato de que o brasileiro não apoia outro brasileiro. Está melhorando, mas está longe de estar da maneira como devia ser. E Romero Brito, por exemplo, é um dos valores do Brasil muito reconhecidos no exterior. Pouco reconhecidos na sua própria terra. Já não é de hoje, não é só no Brasil. O provérbio que diz ninguém é profeta na sua própria terra, não é um provérbio brasileiro. Ele é do tempo do Velho Testamento. Mas as coisas estão mudando devagar, mas estão melhorando. Hoje nós temos, assim como Romero Brito, nós temos muitos brasileiros que estão vendendo cultura para a Europa. Brasileiros que estão dando show de tecnologia nos Estados Unidos. Brasileiros produzindo arte para o mundo inteiro. Que esta conversa de hoje sirva para levantar o seu moral. Para levantar a sua autoestima. Hoje o Brasil é reconhecido no mundo todo como a sexta maior economia. Ultrapassamos até a Inglaterra, o Reino Unido. É importante que nós levantemos a cabeça, levantemos o narizinho e comecemos a dar vazão a nossa criatividade, que nós mostremos o nosso valor. E assim a gente começa a nossa aula com esse vídeo, né? Tentando aí motivar a gente a ser criativo, fazer uso aí da nossa arte, né? A gente viu que a economia do Brasil está lá em cima e não é somente por conta dos produtos, né? Da agricultura, não. O Brasil também exporta a cultura. O Brasil também exporta a arte, como aconteceu com Romero Brito, né? E ele era uma pessoa que era de família pobre, né? Era uma família que não era tão favorecida economicamente. E mesmo assim, Romero Brito conseguiu chegar onde ele está hoje. Ele é um artista plástico brasileiro de grande renome internacional, como a gente viu, né? Ele foi radicado nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos lá, ele começou a trabalhar aí com arte plástica, mas desde criança também ele já demonstrava já esse tipo de dom. Mas foi nos Estados Unidos que ele desenvolveu trabalhos aí nas áreas de pintura, escultura, serigrafia, né? E lá ele ficou reconhecido e suas obras de arte foram se espalhando aí por todo o mundo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse artista? Vamos falar sobre a vida de Romero Brito. Quem foi Romero Brito? Desde a infância dele até ele chegar onde ele está hoje. Romero Brito, ele nasceu no seio de uma família simples de Recife, do Pernambuco, como eu disse para vocês logo no início, no dia 6 de outubro de 1963. E desde a infância ele manifestou tendências artísticas e muita criatividade. Ele gostava de pintura, ele gostava de escultura, né? Então desde muito cedo ele já manifestou essas tendências artísticas. Ele começou a fazer direito na Universidade Católica de Pernambuco, mas ele abandonou o curso e foi para os Estados Unidos, que foi onde ele se radicou e onde ele viveu uma carreira artística sólida. Ali ele se casaria com a estadunidense, né? Cherry Ann Brito e tiveram um filho chamado Brendan Brito. Romero Brito tornou-se um dos pintores mais premiados e é um dos artistas brasileiros mais prestigiados do exterior. É importante quando a gente fala sobre esses artistas, né? Porque quando a gente vai falar sobre Picasso, sobre Anitta Mafalte, né? E a gente fala sobre outros artistas, são artistas que já morreram. Leonardo da Vinci. Então muitos dos artistas que produzem arte, eles ficam famosos, suas artes passam a ter valor após a morte. Não é o caso de Romero Brito. Romero Brito, que é vivo ainda, né? É novo ainda. Ele desenvolve essas atividades, ele é muito reconhecido e suas obras têm grande valor. Em 2001 foi inaugurado em São Paulo a Galeria Romero Brito, que foi o local que é o local onde abriga aí muitas das obras e objetos de arte colecionáveis, né? Desse artista. Já em 2005 ele foi nomeado Embaixador das Artes do Estado da Flórida. E dois anos depois o artista criou a Fundação Romero Brito. Ele também é chamado de artista pop brasileiro. Ele é muito conceituado nos Estados Unidos. Ele teve os quadros adquiridos por muitas celebridades norte-americanas, como por exemplo Madonna, Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger, né? Foram alguns aí dos artistas, das celebridades norte-americanas que tiveram os quadros de Romero Brito, né? Que adquiriram as obras de arte dele. Além disso, o Brito também ele produziu telas para o Príncipe William, Pelé, Roberto Marinho e para Dilma Rousseff. Isso mesmo. Ele também tenta representar alguns políticos, vamos dizer assim, né? Ele ficou conhecido por criar uma série de retratos políticos importantes. E um dos seus trabalhos mais famosos foi o que foi representado pelo casal Obama, né? Que na época era presidente dos Estados Unidos. A homenagem que ele fez a Obama, ele entregou na Casa Branca durante o final do mandato de Barack Obama, em novembro de 2016. No retrato, ele colocou o casal, né? Obama e Michelle, a esposa, sorridentes. E há uma série de referências dos Estados Unidos, como a presença da bandeira, presente no terno também do presidente, né? Na imagem, na figura que ele pintou. E até o fundo, que enquadra o casal, tinha alguns aspectos que estavam relacionados aí aos Estados Unidos. Romero Brito, ele se mudou para os Estados Unidos em 1988, então ainda muito jovem. Ele que nasceu em 63, em 88 ele já estava lá nos Estados Unidos, ele tinha apenas 25 anos de idade. E transparece muito a cultura do país que acolheu ele em algumas das obras. A gente vai ver isso, certo? Como o artista estava em viagem, fazendo exposições na Europa, a tela do casal de Obama, ele foi entregue pelo filho único de Romero, o Brenda Brito, né? E que é tido com a artista americana, né? Que a gente viu, o Sherry. No carnaval de 2012, Romero Brito, ele foi homenageado pela escola de samba Renascer de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro. E ali, em homenagem a ele, né? Se utilizou as cores, os traços que ele utiliza na obra de arte dele para poder homenagear esse artista que é tão reconhecido, é tão fantástico aí, brasileiro, né? Brasileiro e nordestino. As obras e características. Presentes em inúmeras galerias e cidades do mundo, como a gente viu, as obras plásticas de Romero Brito são influenciadas pelo movimento cubista e pela arte pop. Aí, do cubismo, a gente vai perceber a deformação da anatomia humana ou animal, né? E da arte pop, a gente vai ver ali nas peças dele algo que se aproxima com a linguagem publicitária devido ao uso das cores, né? Muitas cores fortes, né? É colorida, as obras dele são coloridas e mensagens que podem ser captadas pelo observador de maneira imediata, né? As pinturas. A gente viu que, além de fazer pintura, Romero Brito também faz esculturas, né? Então, esculturas e pinturas. Nas pinturas, essas pinturas vão contar com cores vibrantes, os traços são bem demarcados, né? Remetendo aí aos vitrais. Isso faz com que o quadro esteja multifacetado através do desenho, mas também da pintura. E aí a gente vai ver a presença das cores, a marcação das linhas, vai ter contorno, a presença forte dos contornos nas obras de Romero Brito, né? E todas com cores muito fortes, imagens bem coloridas. Aqui a gente vê a pintura que é chamada de O Gato, de Romero Brito. Essa obra, O Gato, é uma das obras mais famosas desse artista, né? Esse artista plástico brasileiro, com um colorido típico, né? O gato também traz muito estilo geométrico, ele é explorado pelo artista, vocês vão observar. Tem várias formas geométricas que vai compor aí este gato. A escolha de retratar animais de companhia domésticos, como é o caso do gato, desperta no espectador muito a memória, afetiva, né? A imagem do gato não aparece apenas na criação acima, ele também se faz presente numa série de outros trabalhos, como telas O Gato e o Rato, em Monakets, né? E em algumas esculturas. Os gatos, além de transmitirem a sensação de casa, por se tratar de um animal doméstico, né? Que gosta de carinho, também sublinham uma mensagem de aconchego, justamente porque o gato gosta de estar próximo da gente, onde a gente está sentado, ele encosta, ele já fica passando nas nossas pernas, ou quer seitar no nosso colo, né? Então, ele passa essa mensagem de aconchego. E apesar de ter começado criando telas, a estética desenvolvida pelo artista se popularizou bastante, né? Estando presente de outras formas também, especialmente nas embalagens de produtos, grande parte do lucro de Romero Brito não vem propriamente da venda das peças que ele produz, mas sim do licenciamento que se tem, né? Das estampas para canecas, para chinelos, para camisas e outros objetos, como capinha de celular, né? Ele tem esses direitos aí através do uso, né? Da imagem das obras de arte dele, né? Através das campanhas publicitárias. A maior parte do que ele ganha, da renda dele, vem a partir dessas campanhas publicitárias. Brito abusa das formas geométricas para poder preencher a tela, né? E não utiliza técnicas de profundidade para a composição deles. Assim, seus motivos estão sempre em primeiro plano. Outra característica importante é que seus personagens, mesmo animais, eles estão sempre sorrindo. Observem que quando ele pinta quadro, quando ele pinta animais, os personagens das obras de arte de Romero Brito estão sempre, sempre sorrindo. É uma das características que marca aí as obras dele. O próprio artista, ele justifica essa escolha afirmando que deseja transmitir alegria por meio dos seus trabalhos. Quando a gente foi estudar sobre a questão das cores, a gente falou sobre linhas, formas e cores, nós vimos que as cores escuras, né? Aquelas cores mais fechadas, elas são utilizadas para retratar obras, né? São mais tristes, carregam um certo peso, né? As obras de Romero Brito não, carregam muitas cores fortes, alegres, né? É muito colorido. E além disso, os personagens dele, das obras de arte dele, ainda estão sorrindo, porque ele quer transmitir essa alegria no trabalho dele. Aqui nós temos uma outra obra de arte de Romero Brito. A gente viu que ele gosta muito de retratar animal, como aconteceu com gatos, né? Aqui a gente tem outra, que são as flores. A representação da flor de seis pétalas feitas com traço simples se destaca aí, neste caso, pelo estampado irreverente, né? Do colorido, a presença desse colorido. A combinação contém seis flores. O número seis é bastante presente nessa criação, tanto em termos de composição da obra, como das flores em si. Nós vemos aqui o miolo de cada flor, né? A ser preenchida com formas distintas. São listras, círculos e outras flores. E até a própria assinatura oficial de Romero Brito serve de pretexto como estampa aí, como aconteceu nessa obra de arte. Aqui nós temos o coração, que também é outro tipo de obra de arte aí do artista. A pintura do coração é, na verdade, composta por cinco corações que são posicionados no fundo abstrato, que parece remontar o pôr do sol, como se fosse um pôr do sol utilizando aí esses corações em colinas, né? O tema amor é representado aqui através desses corações e é bastante frequente na produção do artista que procura apelar para uma estética mais afetiva, né? Voltada para a questão das emoções, né? Despertando, assim, o lado amoroso em quem aprecia as suas obras, né? Em diversas entrevistas, Romero Brito assumiu que muitas de suas estéticas foram influenciadas pelo grafite, presente com bastante intensidade na formação do artista, quando ele vivia ainda no Brasil. O traço espesso a preto, né? Seria uma característica que o artista teria bebido na arte aí de rua, que é o grafite, né? Aqui a gente tem Monacat, né? Que, como eu disse para vocês, ele gosta de representar aí em sua obra gatos, né? Esse quadro, ele faz fusão entre o gato, que é a figura já popular na obra de Romero Brito, com a imagem de Mona Lisa, né? Ele funde os dois aí, usa o gato e a imagem de Mona Lisa, que é um clássico aí da pintura que foi criada por Leonardo da Vinci lá em 1503. É engraçado como Romero Brito, ele consegue aqui fundir a imagem de um gato, que é muito presente na cultura popular e na nossa memória afetiva, né? Por lembrar aconchego, lembrar de casa, né? Que é um gato, é um animal doméstico. E com uma representação clássica aí de um dos artistas mais reconhecidos da pintura ocidental, que é Leonardo da Vinci, né? Em uma linguagem irreverente. Aqui a gente tem outra obra de arte aí, de Madonna, como eu disse para vocês, Romero Brito, ele também costuma, né? A pintar algumas celebridades, que foi o caso de Madonna, né? Políticos como Dilma, Luan Santana, ele também já fez uma pintura aí de Luan Santana, dentre outros artistas aí, não só norte-americanos, mas também brasileiros. Além da pintura, ele também, Romero Brito, costuma também fazer esculturas. As esculturas, elas seguem o mesmo padrão das pinturas, há a presença forte de cores, há o contorno preto, né? Os traços, formas geométricas. São peças extremamente atrativas, lúdicas, onde qualquer um poderia pensar que se tratam de brinquedos, né? Justamente pelo uso das cores dele. Aqui a gente tem uma de suas esculturas em um aeroporto. Aqui nós temos mais outras esculturas, que é o da borboleta, né? Além dessas esculturas que estão colocadas em aeroportos, há esculturas de museus, esse tipo de obra de arte, escultura também para casas, né? A obra de Romero Brito pode ser encontrada em muitos aeroportos, como eu disse para vocês, no Brasil, como em Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba e do mundo, né? Como, por exemplo, na Flórida e Nova Iorque, nós vamos encontrar algumas dessas esculturas. Aí nós temos aqui uma escultura, essa primeira escultura, que ela se encontra no aeroporto de São Paulo, e o da borboleta, né? É Dance Boy. E o da borboleta, que se encontra no aeroporto de Brasília. Brito, ele também teve destaque na área publicitária. Como eu disse para vocês, é onde ele tem a maior renda, né? Na parte publicitária. Em trabalhos para marcas como a Pepsi, Coca-Cola, Audi, IBM, Apple, Absolute, Disney, dentre outros, aí a gente vai encontrar as obras de Romero Brito. No tocante à arte e à popularização, o próprio artista, ele afirma assim, uma obra de arte que usa como suporte a embalagem de produto tem enorme poder de alcance. Quero que minha arte seja democrática. Olha só, ele utilizando aí da publicidade, né? Através aí da embalagem, o suporte, né? Da arte dele, essa própria embalagem, a embalagem do produto, ela teria um poder maior de alcance, como acontece com a Pepsi, como acontece com a Coca-Cola, né? Com as obras de arte dele, vai chegar a um público bem maior. E aí ele diz, ele afirma aí que ele quer que a obra de arte dele seja uma obra democrática. Condecorações. Vamos falar sobre as condecorações, né? Como ele foi agraciado aí com essas condecorações. Ele teve inúmeras condecorações nacionais, né? Com uma medalha de Joaquim Nabuco pela Assembleia Estadual de Pernambuco em 2006. Em 2013, ele também foi agraciado pela medalha de Tiradentes, né? Que foi concedida pela Assembleia Estadual do Rio de Janeiro. A gente tem algumas dessas homenagens. Porém, além de Romero Brito, ele ser muito conhecido aí por conta da obra dele, ser condecorado várias vezes aí, homenageados aí devido às obras de arte dele, né? Ele também recebeu algumas críticas em relação a isso de alguns artistas, né? Assim como a gente viu com outros artistas quando foi tentar pintar algo diferente, né? Por exemplo, do modernismo, né? Quando a gente estava na Semana do Modernismo e tal. E esses artistas, eles receberam críticas por pintar algo diferente. Romero Brito, ele também recebe algumas críticas, né? Em relação ao seu trabalho. Por outra parte, muitos críticos da arte, eles desprezam o trabalho de Romero Brito e apontam que suas obras são superficiais, são repetitivas e não refletem os problemas contemporâneos do mundo. Justamente por Romero Brito utilizar sempre em todas as obras muitas cores, sempre ele utiliza formas geométricas, ele representa muitas vezes coisas semelhantes, como, por exemplo, a gente tem várias obras de arte utilizando aí o gato, né? Representando também políticos, representando artistas. Então, ele recebeu muita crítica em relação a isso, porque diz que os outros artistas, né? Que fizeram esse tipo de crítica, disseram que as obras de arte dele não refletiam os problemas do mundo contemporâneo. Por isso, ele foi criticado, né? Agora eu trouxe um pequeno vídeo aí sobre a releitura em arte de Romero Brito. Vamos assistir? Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para a gente aproveitar esse distanciamento para a gente poder trabalhar, compreender, discutir e aprender. Eu sou a professora Adriana e hoje eu quero te fazer um convite a mergulhar no mundo colorido das artes. Eu quero falar hoje com vocês de um assunto que são as releituras de obras. Releituras de obras estão na parte das artes visuais. No caso, eu trouxe aqui para vocês a pintura, o estilo, né? Que a gente vai discutir. E para representar esse movimento de arte, o artista especial que é o Romero Brito. É um artista da atualidade, bastante conhecido, brasileiro, que é o mais interessante a gente ver, um artista de sucesso internacional e que é aqui do nosso país e que criou um estilo próprio tão marcante, mas tão marcante que todo mundo, quando bate o olho em alguma coisa ali, percebe os traços dele. O estilo do Romero Brito é muito essa questão do colorido, de misturar, de brincar com texturas, cores, formas e, especialmente, os contornos e preto. Traços grossos e também geométricos. Mas eu falei para vocês que eu ia falar sobre releitura, não é isso? Então, a releitura é uma outra obra que é feita a partir de um estilo que você, de um artista, que um artista já possui. Por exemplo, esse aqui é um quadro de gato, é uma cópia do Romero Brito, que eu não posso comprar um original, mas ele é uma cópia. E eu tenho dois quadros ali do lado que também são quadros muito bonitos. Vocês acham que eles são do Romero Brito? Na verdade, aqueles ali não são. Eles são releitores. Que diferença que eu poderia ter daqueles quadros com eles? Depois eu vou colocar uma imagem bem aproximada para vocês verem daqueles outros. É que eles são... A diferença que o artista colocou, além de fazer, ele usou o estilo do Romero Brito, mas ele concentrou uma quantidade de cores menor. Vocês podem notar que a variação de cores que ele examinou. E ele colocou bolinhas em todos os quadros. É o praço dele. É como se fosse a assinatura dele, desse artista, que está relendo uma obra do Romero Brito. A obra foi inspirada no trabalho de outro artista. É esse um pouco o papel da arte. O papel da arte é inspirar, dar novas propostas, novas ideias e, principalmente, estimular o processo criativo. Cada um de nós pode ser um artista, ter um estilo próprio. Tem criança que gosta mais de pintar ponte de cera, tem criança que já gosta mais da canetinha, tem criança que gosta de desenhar, mas não gosta de pintar. Tem criança que gosta de desenhar mangás, que já só tem os contornos fininhos. Já tem criança que gosta de trabalhar com a régua, traços grossos, traços mais quadrados, tipo quando vai desenhar os transformers. Cada um de nós gosta de uma coisa, mas todos nós somos capazes de criar. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês um tutorialzinho bem rapidinho, ensinando a desenhar um gatinho, no estilo Romero Brito, e cada um de vocês vai pintar e deixar ele bem colorido, porque isso também é uma das características dele. Variar as cores! E aí, gostaram? Façam também a sua releitura aí das obras de arte de Romero Brito. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza atividade com muito cuidado, com muito capricho, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vá lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube, acesse a nossa playlist, a playlist lá do quarto ano letivo, ano letivo 2021, quarto ano ano letivo 2021, que vocês vão encontrar não somente esse vídeo, mas todos os vídeos das aulas anteriores, caso vocês tenham a necessidade de vê-los novamente, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês, e a gente tem encontro marcado amanhã, certo? Te encontro lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.